Volante! Fecha o sonho, tira a roupa É a platinha, tô vendo, hein? Só sua boca, tem o mel Que acalma Meu desejo Que me leva até o céu Sorreira Oh, Jorge! Bom demais Vem aqui toda vez A gente faz... Vira pra lá, você vai pra vira pra lá E a gente faz amor E eu me sinto Mas eu quero de novo O meu desejo Na filmagem Marcelo do Rebora Nossa Senhora Ao vivo Quero mandar a base especial Pessoal de Telezópolis Paraíba Que é o pessoal daqui de Nova Portugos Obrigado também, viu? Fecha o sonho, tira a roupa Só sua boa loutinha Ei, o meu... Oi, amiga Cine! Surreira Bom demais Vem aqui toda vez Aguinaldo A gente faz E eu me sinto E eu me sinto Você já tem alguém Acha normal A gente faz Mas eu quero de novo O meu desejo Outra Quero mandar um abraço especial Olha o meu amigo Carlão Sedex Muito mais especial do que Minha amiga Valda Cigana Olha a Valda Cigana Dá uma filmagem Marcelo do Rebora É o homem, rapaz Vai, Zelina Pra você, Zelina Essa aqui, ó Vai, Zelina Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto Que que é isso? Vai! Te ligando e só chamando Você na rua, eu em casa Naquela cara, buscando nada Uma ameaça, pois a gente larga E o que é largar não passa A noite acordada na cama E a latinha, a noite quer ser minha Esperando pra se pegar a rama E o que é largar não passa E a noite acordada A noite quer varar Chama, chama Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Só vocês, só vocês Brouxe Só vai solteiro aí Tira Você na rua A esposa do Marcelo ali, ó Vigiando o marido trabalhar com vergonha É bravo, hein Tira Eu tô chegando pra tocar seu coração Tapa, 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 tapa na rama Vem, gostosa E eu tô chegando pra... Deixa eu trabalhar, mulher Ela chegou, Marcelo, acabou sua gracinha, viu? Tava safado aí, ó Ainda bem que você chegou, viu? Ué! Todo mundo falou, que o nosso amor Era pra gente mais, mas não era capaz Mas nunca vem ninguém, querer o nosso bem Mas não me dediquei, vai! E por nada onde eu tenho, é o viva, vai! Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se eu tiver você Olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou E aqui pra sempre eu sou eu e tu Calando a boca do mundo Olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou E aqui pra sempre eu sou eu e tu Calando a boca do mundo Na filmagem, Marcelo, recorde Hoje ele apanha, viu? Todo mundo falou, que o nosso amor Era pra gente mais, vai! Mas nunca vem ninguém, querendo o nosso bem Mas eu me dediquei, e por nada onde eu tenho Olha lá, senhor! Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se eu tiver você Olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou E aqui pra sempre eu sou eu e tu Calando a boca do mundo Vai, cabelo! Olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou E aqui pra sempre eu sou eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Obrigado, gente! Muito obrigado a cada um de vocês aqui presente